Item de número 14, processo 48.500.0023.89.2017.70. Trata-se de pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Celesc Distribuição SA, Celesc D, em face de decisão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que indeferiu o pedido da recorrente para expurgar os registros de extrapassagem de fevereiro de 2017 e determinou a cobrança de adicionais de encargo de uso e de parcela de ineficiência por ultrapassagem. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega. Por meio de petição protocolada em 5 de maio de 2017, a Celesc apresentou recurso, na realidade, um pedido de impugnação com pedido de medida cautelar contra a decisão do ANS que indeferira pedido para expurgar os registros de ultrapassagem de fevereiro de 2017. A distribuidora argumentou que, devido à perturbação no sistema elétrico da Eletro-Sul, ocorrida em 24 de fevereiro de 2017, ocorrências foram constatadas no barramento de 230 KV da Substação Eletro-Sul Joinville-138 KV, que acarretaram a ultrapassagem dos mustes contratados pela Celesc no ponto de conexão com a rede básica da Substação Joinville-Norte-138 KV, também de propriedade da Eletro-Sul. informou que a cobrança dos adicionais de encargo de uso nos horários de ponta e fora de ponta e da parcela de ineficiência por ultrapassagem na ponta totalizavam R$ 839 mil, aproximadamente, a serem contabilizados nos avisos de débito de maio de 2017 para faturamento nas parcelas de 15 de maio, 25 de maio e 25 de junho de 2017. A recorrente solicitou medida cautelar, incorretamente nominada como efeito suspensivo, para que o INS não inclua aviso de vencimento de débito os valores de ultrapassagem adicionais de mustes no ponto de contratação indicado, até que ocorra a referida deliberação pela diretoria do ANEL quanto ao mérito do recurso ao apresentado. Em 5 de maio, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Procuradoria. O que a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria? Preliminarmente, observa-se que, consoante apontado pela procuradoria no parecer 80 de 18 de março de 2014, aplicável por analogia à relação existente entre a agência e o ANS, não é de natureza hierárquica ou subornização, pois o ANS não é órgão da ANEL sem que a integra a administração pública, ostentando natureza de pessoa jurídica e direito privado sem fins lucrativos nos termos do artigo 13 da Lei nº 9.648. Dessa maneira, a procuradoria advertiu no parecer que a análise de eventuais recursos contra decisões do ANS por expressar exercício do poder fiscalizatório da agência deveria necessariamente estribar-se em uma ofensa à Constituição ou às leis, e desde que tal violação fosse aferível de plano. Advertiu que o reexame de decisões do ANS seria atividade interventiva, portanto, de caráter bastante restrito. Observa-se, todavia, que o pedido de impugnação não se encontra disciplinado pela resolução normativa 666, razão pela qual se julga que deva ser submetido a análise menos restritiva. Então, observa-se que não há, no pedido de impugnação interposto, elementos suficientes para verificar a tempestividade recursal, razão pela qual deve ser considerada tempestiva impugnação, ao menos nesse exame cautelar. E, no quanto ao mérito, a procuradoria esclareceu que, no exercício do poder geral de cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo, e afirmou que os requisitos para deferimento da medida cautelar a ação, ver a semelhança das legações apresentadas, e, simultaneamente, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Segundo a Selesc, a cobrança dos adicionais pela ultrapartissagem totalizava R$ 839 mil, aproximadamente, o que respondia a 0,01% do faturamento da distribuidora. Já deduzido o imposto ICMS e o ISS-QN entre março de 2016 e de 2017. Então, entende-se que a cobrança desse valor não implicará dano irreparável ou de difícil reparação à concessionária. Assim, o exame dos autos permite concluir que nem haveram semelhança das alegações apresentadas, nem o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se encontram presentes, o que desautoriza o deferimento de medida cautelar. O efeito, o inconformismo apresentado, dirige-se, na realidade, contra a suposta ausência de razoabilidade da própria regra de cobrança por ultrapassagem da Resolução 666, de 2015. As alegações, ao menos nesse exame superficial, não indicam a probabilidade de existência de direito, pois não há direito à alteração de normas. Da mesma maneira, entende-se que as alegações genéricas de dificuldades financeiras desacompanhadas das respectivas comprovações caso a caso não são suficientes para demonstrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual também ausente o perigo da demora. Acresce-se que, caso a distribuidora tenha sucesso na impugnação, os recursos poderão ser imediatamente devolvidos mediante posterior compensação ou aviso de crédito ou AVC. Dessa maneira, ausentes os requisitos da aparência de bom direito e do perigo da demora, deve-se indeferir a cautelar. E quanto ao mérito, observa-se que a análise de mérito do pedido de prognação deve ser realizada pela SRT, nos termos da portaria 3.924, que delegou à unidade organizacional a competência decisória para o tema, que é o inciso 1 das competências daquela superintendência. Então, dessa maneira, o processo deve ser encaminhado à SRT para análise e decisão quanto à decisão do ANS, que determinou a cobrança da CELESC, de R$ 839 mil, aproximadamente, a título de adicionais de encargo de uso de horário de ponta e fora de ponta e de parcela de ineficiência por ultrapassagem na ponta. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0023.89.2017.70, voto por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela CELESC para suspender a cobrança de R$ 839 mil, aproximadamente, a título de adicionais de encargo de uso nos horários de ponta e fora de ponta e parcela de ineficiência por ultrapassagem na ponta e negar-lhe o provimento. Voto ainda por determinar o encaminhamento do processo à SRT para analisar e decidir quanto ao mérito do pedido de impugnação. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relatório. Também eu voto com o relatório. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela CELESC para suspender a cobrança de pouco mais de R$ 839 mil, a título de adicional de encargo de uso do horário de ponta e fora ponta e da parcela de ineficiência por ultrapassagem na ponta e negar-lhe provimento. decidimos ainda por determinar o encaminhamento do processo à SRT para analisar e decidir quanto ao mérito do pedido de impugnação. Próximo item. E aí E aí E aí E aí E aí